As discussões que buscam afinar as atividades para dar maior tranquilidade e transparência nas próximas eleições começaram em fevereiro deste ano. Esta é a segunda reunião polo em Campo Grande, desta vez realizada na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Também estiveram presentes seis juízes eleitorais e chefes de cartórios da capital. Transmiti a eles o nosso planejamento com relação às eleições de outubro próximo. Então é discutir as resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral, tudo relacionado ao pleito eleitoral. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Josué de Oliveira, abriu a reunião falando sobre a propaganda eleitoral gratuita e começa na TV no dia 6 de julho. Outros assuntos discutidos no encontro foram a filiação partidária, que deve ser feita até 30 de junho, o fechamento do cadastro eleitoral, a prestação de contas, entre outras questões. Nós do corpo técnico temos passado as questões administrativas, afetos às despesas, ao dia da eleição. Então são várias informações que são repassadas nessas reuniões para os chefes de cartório e os juízes eleitorais. Este é o sexto encontro realizado pelas autoridades que são responsáveis em organizar e também fiscalizar as eleições municipais deste ano. O último encontro está marcado para o dia 18 de junho, na próxima segunda-feira, em Três Lagoas, e vai reunir todos os juízes eleitorais e chefes de cartórios da região do Bolsão. Para o desembargador e vice-presidente do TRE, ainda é cedo para revelar um balanço de quantos candidatos estariam irregulares com a justiça eleitoral e não poderiam concorrer, então, a prefeito ou vereador neste ano. Outro ponto discutido neste encontro é exatamente sobre a fiscalização do histórico dos concorrentes. Nessa questão da ficha limpa, nós estamos esperando que surja muita denúncia, né? Então, por essa razão, a gente quer orientar os juízes, ouvir deles também as situações que se encontram, para que não haja também uma sobrecarga para muitos deles, principalmente na parte do registro de candidatura, que haverá, então, essa situação de exame mais profundo na vida daqueles que pretendem concorrer às eleições. Então, vamos lá.